A gente recebeu, ela é de três compositores de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e a gente recebeu ela no comecinho da formação da dupla, e como eu gosto de uma moda romântica, Barreto já curte uma moda de viola assim, a gente recebeu ela e não estava muito animado para gravar, porque a gente estava meio com medo, tinha uns palavrão para o meio da música, então a gente ficou meio ressabiado, mas os empresários apoiaram a gente, falaram assim, vamos trabalhar aqui, vai cair no gosto da galera, e graças a Deus caiu, e a música foi um divisor de águas na nossa carreira, a gente deve o sucesso todo da dupla para essa música em especial, e a gente reajou o Brasil inteiro por causa dela. É, mas a gente não tinha um estilo ainda, porque começamos a gravar um CD, solta a música aí, não tinha feito nenhum show ainda, e a agenda vendendo aí, então é, a gente não tinha um estilo ainda nosso, então não sabia o que a gente ia fazer, o Bruno gostava, como ele falou, de romântica, eu de modão, João Carreiro, sempre gostei, então não sabia para que lado ia, mas aí gravamos ela, e acho que foi uma música também que definiu o nosso estilo, um estilo mais para cima assim, porque o pessoal do grave assim, geralmente cantando música romântica, moda de viola, e a gente vem num estilo mais diferente aí, colocando essas músicas mais para cima, assim que a galera gosta muito de curtir nas baladas aí. Planejo acordar cedo e trabalhar. Ficou meio magoado assim no começo, mas depois que a gente viu que a galera começou, quem não conhecia o Bruno Barreto, várias pessoas que eu não conhecia, passou a conhecer, e tudo serve de aprendizado, né, as críticas, tem as críticas maldosas que a gente tem que deixar para lá, e tem as críticas que a gente pode usar como crítica construtiva, né, que a gente erra uma coisa e tem que melhorar para não errar de novo, e acho que a gente está fazendo isso e estamos tentando aí. É, a gente vinha de vários shows também, então, é, aí logo que a gente saiu, o nosso prezão estava lá, o Zé, daí o Zé falou, ó, você viu o vídeo postado aqui, o pessoal está comendo, peraí, que a gente não está entendendo nada. Aí, falei, ah, deve ser um ou outro, né, aí começou, 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 o primeiro Facebook só tinha que ir lá, de compartilhando, pessoas que abraçaram a gente, lá na minha cidade, lá, no nosso show, foi lá abraçar, tirar foto, postando também, a gente ficava chateado, né, primeiro dia, segundo dia, aí já no terceiro, aí eu peguei e falei, falei, meu Deus do céu, você me trouxe até aqui para eu acabar com tudo isso aí agora, aí eu falei, bom, vamos confiar, né, graças a Deus foi maravilhoso aquilo lá para nós, porque quem critica, não vai ficar a vida inteira criticando, e tem pessoas que ficam fã da gente com aquela notícia lá, então foi ótimo. E graças a Deus, a gente tem nossos fãs, fã clube lá, que defendem a gente com coincidentes aí, e a gente dá muito valor nos fãs, porque sem eles a gente é nada, né, e eles mostraram para quem eles estão ali, defenderam a gente, e a gente tá muito grato, hein. É, foi uma vitória, nossa, Deus, foi demais. Tchau. 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 Tchau.